A idade na porta porta, aguardem o trem antes da faixa amarela, convidem ao travado quando o trem abriu as portas. Senhores mutuais, colatorem conosco para a mulher do queijo, não joguem o lixo nas miras, continuem a refeixer as restações. Nunca deem saque, em caso de tempo em tempo, chamam de funcionário da estação. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.